Olhei de todo lado De vez em quando aparecia Alguém pra me acusar Ó Cristo, me ajude a caminhar Comigo está, onde quer que eu vá Na terra, céu e mar Sua força não me deixará faltar Jesus é assim, sempre cuida de mim Nele posso confiar Como ele não existirá jamais Do outro lado do Jordão Está meu novo lar E às vezes me faltam forças pra remar As ondas vêm tão fortes E me querem sufocar Ó Cristo, me ajude a caminhar Comigo está, onde quer que eu vá Na terra, céu e mar Sua força não me deixará faltar Jesus é assim, sempre cuida de mim Nele posso confiar Como ele não existirá jamais Mas posso ver no amanhã Raiar uma nova luz E essa luz É o meu, meu Jesus O choro dura a noite Mas irá pela manhã Alegria Comigo está, onde quer que eu vá Comigo está, onde quer que eu vá Na terra, céu e mar Sua força não me deixará faltar Jesus é assim, sempre cuida de mim Nele posso confiar Como ele não existirá Como ele não existirá jamais 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 O ar que eu respiro O azul da cor do mar O verde das florestas E os pássaros a cantar O sorriso da criança O amor de uma mãe Tudo isto não compara Com o amor do meu Senhor Eu sei que eu não mereço Sei que não mereço Não mereço Este amor que é sem fim Este amor que é sem fim E por mais que eu sofra Mais que eu sofra Mais sofreu Jesus por mim É que eu me deixo E assim eu vou, vivendo, vou vivendo, sem jamais me esquecer. Se não fosse este imenso amor, eu não poderia viver. Cada dia que eu acordo, que eu acordo, eu elevo os olhos aos céus. Pois eu sei que bem pertinho, eu estou do nosso Deus. Eu sei que eu não mereço, esse amor que é sem fim. E por mais que eu sofra, mais que eu sofra, mais sofreu Jesus por mim. Eu sei que eu não mereço, esse amor que é sem fim. E por mais que eu sofra, mais sofreu Jesus por mim. E por mais que eu sofra, mais sofreu Jesus por mim. E por mais que eu sofra, mais sofreu Jesus por mim. E por mais que eu sofra, mais sofreu Jesus por mim. O que Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou seu próprio filho pra morrer por todos nós Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou seu próprio filho pra morrer por todos nós Porque o amor de Deus quer hoje reconstruir O amor de Deus quer fazer você feliz Porque o amor de Deus quer hoje reconstruir O amor de Deus quer ver você feliz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou seu próprio filho pra morrer por todos nós Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou seu único filho pra morrer por todos nós Porque o amor de Deus quer hoje reconstruir O amor de Deus quer fazer você feliz Porque o amor de Deus quer hoje reconstruir O amor de Deus quer hoje reconstruir O amor de Deus quer fazer você feliz Porque o amor de Deus quer hoje reconstruir O amor de Deus quer hoje reconstruir O amor de Deus quer ver você feliz O amor de Deus quer ver você feliz Vou ser feliz Vou ser feliz Diz aí então Cristo vive Cristo vive em mim Cristo vive em mim Eu já falei pra você, hein? Cristo vive Cristo vive em mim Cristo vive em mim A minha vida é só louvor e gratidão Pois Cristo mora em meu coração Pois Cristo mora em meu coração Pois Cristo mora em meu coração A sua vida ele vai transformar A minha vida é só louvor e gratidão Pois Cristo mora em meu coração E se você também E se você também A ele aceitar A sua vida ele vai transformar Cristo vive Cristo vive Cristo vive em mim Cristo vive em mim Eu já falei pra você, desliga aí Cristo vive Cristo vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim A minha vida é só louvor e gratidão Pois Cristo mora em meu coração E se você também A ele aceitar A sua vida ele vai transformar Cristo vive em mim A minha vida é só louvor e gratidão Pois Cristo mora em meu coração A minha vida é só louvor e gratidão E se você também A ele aceitar A sua vida ele vai transformar Cristo vive Eu já falei Cristo vive em mim Cristo vive em mim Eu disse Cristo vive Cristo vive Cristo vive em mim 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 E.. E... Alô, pastor Gesso, alô, pastor Silas, alô, pastor Asil, alô, pastor Jonas Ele vai voltar Ele vai voltar Para nos levar Ele vai voltar Ele vai voltar Para nos levar Mas Ele vai voltar Para nos levar Ele vai voltar Ele vai voltar Para nos levar Aleluia Ele vai voltar Aleluia Irá para nos buscar Aleluia Esse dia vai chegar Aleluia Ele vai voltar Ele vai voltar Para nos levar Vamos nos preparar Para com Ele ir morar Alô, irmã Antônia Alô, tia Maria Alô, Assembleia de Deus Kadochi Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Para nos levar Ele vai voltar Eu sei que vai voltar Vamos preparar Vamos preparar Mas Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Para nos levar Ele vai voltar Ele vai voltar Vamos preparar Vamos preparar Aleluia Ele vai voltar Aleluia Ele vai voltar Aleluia Esse dia vai chegar Aleluia Ele vai voltar Ele vai voltar Mas eu sei que Ele vai voltar Ele vai voltar Mas eu sei que Ele vai voltar Ele vai voltar Mas eu sei que Ele vai voltar Ele vai voltar Mas eu sei que Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Mas eu sei que Ele vai voltar Esse Mundo Vai Mal Esse Mundo Vai Mal Esse Mundo Vai Mal A gente fala, a gente avisa, o povo ouve, não dá atenção Quanto mais se fala, quanto mais a gente explica O povo endurece o coração Esse Mundo Vai Mal Esse Mundo Vai Mal Mas Esse Mundo Vai Mal Esse Mundo Vai Mal Reino contra Reino Nação contra Nação Já não se tem mais união Quanto mais se esforçam, quanto mais os homens lutam Não encontram uma solução Esse Mundo Vai Mal Mal, Mal Esse Mundo Vai Mal Mas Esse Mundo Vai Mal Mal, Mal Esse Mundo Vai 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 Mal Mal, Mal Esse Mundo Vai Mal Vim aqui pra dizer Que Te Amo Estou aqui pra falar Que Te Adoro Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Vim aqui pra dizer Que Te Amo Estou aqui pra falar Eu Te Amo Que Te Amo Que Te Amo Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus, meu Jesus A minha vida sem você não representa nada Pois sem você eu não consigo caminhar A minha vida sem você não representa nada Pois sem você eu não consigo caminhar Vim aqui pra dizer que te amo Estou aqui pra falar que te adoro Meu Jesus, meu Jesus Meu Jesus, meu Jesus Estou aqui pra dizer que eu te amo Vim aqui pra falar que te adoro Meu Jesus, meu Jesus Meu Jesus, meu Jesus Meu Jesus, meu Jesus A minha vida sem você não representa nada Nada Pois sem você eu não consigo caminhar A minha vida sem você não representa nada Nada Pois sem você eu não consigo caminhar Não sei que tem a tua ajuda Não consigo caminhar Eu não consigo caminhar Não sei que tem a tua ajuda Não consigo caminhar Eu não consigo caminhar Te louvar Te louvar Te louvar Te adorar Te adorar Te adorar Exaltar para sempre seu nome Enquanto eu viver Te louvar Quero te louvar, te louvar, te adorar Exaltar para sempre seu nome, enquanto eu viver A ti, toda honra e louvor, toda glória Exaltamos o teu nome, és tudo em minha vida Te adoramos, exaltamos o teu nome A ti, toda honra e louvor, toda glória Exaltamos o teu nome, és tudo em minha vida Te adoramos Te louvar, te louvar, te adorar Exaltar para sempre seu nome, enquanto eu viver Te louvar, te louvar, te louvar Quero te louvar, te adorar Exaltar para sempre seu nome, enquanto eu viver A ti, toda honra e louvor, toda glória Exaltar para sempre seu nome, és tudo em minha vida Te adoramos, exaltar para sempre seu nome Te adorar, te adorar, te adorar Te adorar, te adorar, te adorar Te adorar, te adorar Exaltar para sempre seu nome, enquanto eu viver Te adorar, te adorar, te adorar Te adorar, te adorar Exaltar para sempre seu nome, enquanto eu viver Enquanto eu viver Se a chuva não caísse Se o sol não desce luz Se um dia não nascesse Jesus Cristo Salvador Que seria deste mundo de pecado e ilusões Se um dia Cristo amado não trouxesse a salvação Tudo passa, tudo, todo fim dará Até mesmo um justo um dia dormirá Lembro que Jesus um dia ensinou As minhas palavras não de passar Meu irmão não desanimes Com o peso da sua cruz Sei que as lutas são tamanhas Sei que as lutas são tamanhas Mas maior é o teu Jesus Ele nunca desampara Está sempre a ajudar Todo aquele que as lutas são tamanhas Todo aquele que com Ele Lá no céu quer ir morar Tudo passa, tudo, tudo fim dará Até mesmo justo um dia dormirá Até mesmo justo um dia dormirá Lembro que Jesus um dia ensinou As minhas palavras não de passar Quando eu era pequenino O meu Pai me ensinou Amar Amar a Jesus Cristo Tão bondoso Salvador E o tempo foi passando E Papai na glória está E é por isso que eu luto Também quero lá chegar Tudo passa, tudo, tudo fim dará Tudo passa, tudo, tudo fim dará Até mesmo justo um dia dormirá Um dia dormirá Um dia dormirá Um dia dormirá Lembro que Jesus um dia ensinou As minhas palavras As minhas palavras De o Senhor As minhas palavras não deo teci identificar As minhas palavras As minhas palavras não hã de passar Tudo passa, tudo, tudo, fim dará Tudo passa, tudo, tudo, sim dará Tudo passa, tudo voltado, um tudo fim Tudo passando, tudo,み dará Até mesmo justo um dia dormirá Um dia dormirá Lembro que Jesus um dia ensinou As minhas palavras não hão de passar As minhas palavras não hão de passar Buscando nosso Senhor Sabemos que sua presença nos trará paz e amor Quando oro sinto Cristo revestindo-me com seu poder É por isso que eu fico firme aos pés do Senhor Vamos louvar a Cristo Salvador Com seu sangue nos lavou Nossos pecados perdoou Vamos louvar a Cristo Salvador Com seu sangue nos lavou Nossos pecados perdoou Estamos aqui reunidos Buscando nosso Senhor Sabemos que sua presença nos trará paz e amor Quando oro sinto Cristo revestindo-me com seu poder É por isso que eu fico firme aos pés do Senhor Vamos louvar a Cristo Salvador Com seu sangue nos lavou Nossos pecados perdoou Vamos louvar a Cristo Salvador Vamos louvar a Cristo Salvador Com seu sangue nos lavou Nossos pecados perdoou Vamos louvar a Cristo Salvador Vamos louvar a Cristo Salvador Com seu sangue nos lavou Nossos pecados perdoou Nossos pecados perdoou Meu Deus Meu Deus, o que que há comigo? Preciso sentir tua presença Vem e renova minhas forças E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás Vem e renova minhas forças E me dê a alegria E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás Meu Deus, este mundo me sufoca Me sufoca Estou sempre preste a cair Vem e renova minhas forças Vem e renova minhas forças E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás Vem e renova minhas forças E me dê a alegria E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás E me dê a alegria Eis que tu passa Eis que tu passa Eu não te vejo Eu não te vejo Eis que tu fala Eu não te ouço Vem e renova minhas forças E me dê a alegria E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás Vem e renova minhas forças E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás Meu Deus, os dons que tu me deste Tu me deste Foram pra na tua casa te servir Vem e renova minhas forças E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás Vem e renova minhas forças E me dê a alegria Que eu sentia alguns anos atrás Senhor, humildemente como ouvido Ajoelho-me a teus pés, ó Salvador Perdão 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 Dos meus pecados arrependidos Imploro Daí-me do teu amor Vem, Senhor Vem me ajudar A vencer O vil tentador O vil tentador Vem, Senhor Vem, Senhor Vem me ajudar A vencer O vil tentador Senhor Eu sou tão fraquinho Mas eu quero Mas eu quero Um dia Um dia Vem, Senhor Somente Para vencer O vil tentador O vil tentador Vem, Senhor Vem, Senhor Vem me ajudar a vencer, ouvi o tentador, vem Senhor, vem me ajudar a vencer, ouvi o tentador, vem Senhor. Vem me ajudar a vencer, ouvi o tentador, vem Senhor, vem me ajudar a vencer, ouvi o tentador. Legenda Adriana Zanotto